E aí professor! E aí Perninha! E aí meu querido, bem com você, tudo bem? Bom demais, vamos pegar o pedal aí pra vocês Fala Marconi, como é que tá? Bom dia, beleza? Como é que tá meu querido? Aí Joyce, é o Marconi aí, vocês ficam lá 24 horas assistindo o vídeo Vamos aí, bom dia galera! Bom dia, bom dia Marconi, bom dia, bom pedal pra vocês aí Todo mundo aí se preparando para a largada E aí Marconi! E aí, bom dia, beleza? Chegou mais um ônibus ali com a turma Olha o Alexandre aí É nóis! Tá pronto? Pra cima, papai! Bora! Bom dia, beleza? Bom dia, beleza? E aí Perninha, tu que vai puxar aí? Não, meu amigo! E aí galera, bom pedal aí! Estamos aqui na cidade eclética Vai rolar hoje o Pedalando pra Piri Um evento aí da Jéssica A galera aí já pronta pra largar E vai ser bem bacana, hoje eu tô no apoio aí Participando fora do pedal Acompanhando a logística aí de apoio com a equipe da Jéssica Vai largar, ó! Vamos nessa! Você vai ter a última pedra aqui, né? E aí? Como é que tá, meu brother? Bom dia! Bom dia, beleza? Beleza! Aí, antes dessa plaquinha Ele vai virar pra pegar a cascadena Aí, pede pra trazer a nossa Ah, não, tá vindo já Por quatro Vai ter outro encocalzinho Assim que a gente chegar na fábrica de cimento Pra dividir a pista do outro lado ali De baixo do pé de manga Vai ter os pontos de apoio Então cuidado na hora de atravessar a pista ali Né? Tranquilo E mais na frente A gente vai seguir kolini E aí? Ok Your brother Your brother Your brother Is there on one 言 Premisa Si Começa Bom pedal para todos e espero que vocês tenham mais detalhado no dia, tá bom? Abraço, compra, corre! Pronto, partiu! Partiu! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bom pedal, galera! Bora, Alexandre! Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Bora, bora! Aí a galera O pessoal já largou Tem uma turma mais pra frente Esses aqui estão mais no final do pelote Esse pedal vai dar mais ou menos 90km Saindo aqui da cidade eclética até Pirinópolis Então... É praticamente tudo estradão Vamos passar pela 4x4 Cocauzinho Parque de... Parque dos Pirineus E... Descer ali a... A estrada do... Do Morro dos Pirineus, né? Passando ali pelo Mirante Vai ser bacana! Vamos nessa! Estamos aqui acompanhando o Mario Roma Que tá indo pedalando pra Pirinópolis Tô aqui no carro dele Pediu pra levar o carro dele até Pirine Ali atrás No outro carro Tá o Piva Com a Mitsubishi L200 da Unidas Brasil Ride E aí eu tô aqui acompanhando o Mario Dando um apoio pra ele O Rafael também tá pedalando Só que ele já tá mais pra frente um pouquinho O Mario Roma teve que dar uma paradinha ali pra... É... Ajustar o selinho Que tava baixando E agora ele vai seguindo ali Perseguindo o grupo Simbora! Bora! Bora! Rafa, eu e o Mario Bora Rafa! Beleza! Isso aí Alexandre! Opa! Bora! Bora! Beleza! Isso aí Alexandre! Opa! Bora! 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 Aí é pai e filho né? Isso aí! 13 anos aí Parabéns! Parabéns! Bora Marão! Vamos lá! Vou pegar a roda Vamos juntos! Vamos lá! Bora! E aí meu querido! Beleza! Bom pedal aí! Valeu! Acabamos de chegar aqui em Aparecidinha de Loyola Tem dois ali parados Vou dar uma paradinha aqui esperar o Mario E a gente segue E a gente segue! É galera! Tivemos um imprevisto aqui! Um dos atletas aí caiu! E aí a gente tá levando ele lá pra Cocauzinho Ele tá no outro carro ali com Piva Vamos deixar ele lá Vamos deixar ele lá e a gente volta A dar apoio pro restante da galera aí também É isso! Resgate é necessário Então a gente Abortou um pouquinho ali a missão De acompanhar o Mario E agora Vamos lá deixar o Parceiro que caiu ali Deixamos aqui no Hospital Municipal de Cocauzinho O atleta que caiu e machucou, deslocou o ombro Aí já tá lá sendo medicado Já avisamos a organização A família Aí tá vindo um familiar dele Buscar ele Então já tá bem encaminhado Ele tá tranquilo Só com o ombro doendo bastante Então Vai ter que botar o ombro no lugar né Mas como ele já fez uma cirurgia Aí o médico lá não quis Tentar encaixar Aí ele vai Tentar levar pra um especialista De ombro mesmo em Brasília Pra resolver E agora a gente tá aqui entrando Na estrada de terra Que vai pro Parque dos Pirineus Última parte aí do pedal Para o romba aí Subidinha final aqui no Parque dos Pirineus Pra pegar o platô ali Chegando hein Pirineus Tá chegando Chegando É isso aí pessoal Já estamos quase chegando aqui no mirante do ventilador Mário Máriozão tá aí Mandando ver Ritmo forte Impressionante Tanto que ele tá andando bem aí Subindo bem Passada boa do plano Bacana São agora 11 horas Saiu lá da cidade eclética Chega 7 e meia Chegaram aqui em umas 11 e meia Bom demais Tchau 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 Chegamos aqui no mirante do ventilador E aqui é a vista de Pirinópolis, a descida dos Pirineus é essa aí, vai embora, se não me engano são oito quilômetros Bom demais, estamos chegando em Peri, o solzinho está daquele jeito, vamos para cada um Todo mundo já chegou aqui em Pirinópolis, agora está na logística de voo E aí a gente volta, olha a galera vendo as coisas